Bom dia pessoal, mais um vídeo da Tropic Audio, agora apresentando as Speaker Hi-Fi TA350, 12 polegadas, com dois médios de 4 polegadas e um tweeter de 1 polegada e meia. Então, agora nós estamos apreciando uma Hallen aqui. Vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Ah não, já está no volume certo aqui. Vou aumentar um pouquinho mais, por ser um lock aqui. Vou colocar em 3 aqui. Um, já está no volume certo aqui. Um, já está no volume certo aqui. É isso aí pessoal, mais um vídeo aí pra vocês, até o próximo vídeo, vamos falar